Qual é a situação do Brasil hoje? Bibo, deixa eu te contar uma bomba aí, uma nova. Deixa eu tomar água. Toma muita água. Bibo, quando a gente achou que já havia acontecido tudo em termos de roubo e tal, sabe esse cara, o Sérgio Machado, esse que andou gravando, o Renan Calheiros, o Sarney, o Jucá? A delação premiada do filho dele, o Expedito, parece de Didi, ele está topando devolver sabe quanto? A bagatela de 1.2 bilhões de reais, Bibo. Topando devolver, olha aqui, o ladrão trampou as vezes. 1.2 bilhões de reais, Bibo. 1.2 bi, ele vai devolver. Vai devolver, Bibo. Quanto é que ele fica? Bibo, 1.2. Eles estão roubando, é de jamanta. Não, não, não cabe jamanta, Bibo. Não cabe nem jamanta. É de porta-aviões? Você acha que o Lula vai preso? Ah, eu acho que vai, as provas estão se fechando, é mais e mais provas, é uma questão de ser que você pode, só para esse negócio de riqueza, Bibo, às vezes as pessoas vão parar para pensar. Eu tenho um amigo, deputado federal, ele é delegado da Polícia Federal, ou seja, ele ganha muito bem a vida inteira, eu acho que está no quarto mandato, sabe qual é o patrimônio dele, Bibo? Ele tem uma... Ganha bem, ganha bem. Ganha bem, é delegado federal. Delegado federal. Ele nunca ficou desempregado. Que quem vive da política não pode ser ele. Quatro mandatos. Ou tem uma empresa ou trabalha em outra coisa. Mais votado do seu estado, ele tem um apartamento de 100 metros, um terreno em Brasília, um XR3 e um, me esqueci, uma Blazer. Sim, mas é um cara sério. E ainda recebeu herança. Sim. Esse é o patrimônio dele, Bibo. Vivendo da política, ninguém... Dois filhos que vivem uma vida simples, frugal, esse é o patrimônio dele, Bibo. Se mantém gente na política, quer liga porque tem empresas, tem outras profissões também. Não, o cara é um grande empresário. Agora, se o cara é só político, só fez político... E se é só sindicalista? Não tem como, né, Bibo? Não tem como. Por favor, por mais lavada que seja a mente... Não tem como. Não tem como, né? Impossível. Dá para entender. Não tem como. Dá para entender. Tá bom. Então, Bibo, a situação... Eu acho, Bibo, para a gente terminar a pergunta, nós chegamos ao fundo do poço, eu acho que chegamos, eu acho que vai melhorar. É difícil, nós vivemos um sistema de presidencialismo, de coalizão, tu tem que fazer coalizão com esses partidos pequeninhos que tem uma certa chantagem... Mas você não acha que estão chantageando muito, tem mesmo? Tem, Bibo, mas... Senador, olha aqui, tu faz isso e não, não vota, vou votar para... Bibo, como é que tu governa... Acabe logo isso aí, porque... Bibo, como é que tu governa no Brasil, em Brasília, sem ter maioria no Congresso, no Senado? É ingovernável. Tanto é que, vamos supor, por uma desgraça do destino a Dilma Volta, ela não governa. Não, não, não tem condições. Não tem como governar. Não tem. Não tem. Não consegue governar. Para encerrar, acredita que ela renuncia? Não, ela parece meio... Eu acho que ela parece que está fora da realidade. Eu vou dizer algo, eu acredito que ela renuncia, vai continuar com todas as vantagens de ser uma ex-presidente e ainda será candidata governadora no Rio Grande do Sul. Ah, que não ganha também, é por favor. Anota aí, anota aí. Aí nós temos que... Não, não, quem não ganha, não ganha. Mas eu já vi tanta coisa, mas eu acho que ela vai renunciar. É, na realidade vai depender se as medidas do Temer tiver... Se ela não renunciar, ela perde as mordomias de presidente da República e não poderá ser candidata. Eu acho que ela... É, mas vai esperar o momento de ver como é que se monta o mapa. Se o Temer, na realidade, desmedida, ele começar a surtir efeito da popularidade subir, aí ela vai... Aí pode acontecer. Se ela achar que tem chances de ir, ela vai até o fim, mas vai ser riscado para ela. Mas que o Temer melhore, por favor. Não, eu diria, né? Nós temos que lutar e querer um Brasil melhor para todos, por favor. E os urbuns de plantão, não, mas tem corrupto, tem em todos os lugares. Todos. E todos têm que ser varridos do mapa. Todos. Todos os políticos. Independente de partido, né? Independente de partido. Qualquer partido seja. É que quem não tem mente lavada, não está preocupado com o CPP, CPSTB, CPP, nós queremos a purificação do Brasil. Por favor. E vamos purificar. E vamos.